Fala aí meus queridos, aqui é o João e seriam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Falar pra vocês, 2018 chegou e chegou com força total, porque mano, sinceridade Dá uma correria, mais uma correria que vocês não fazem ideia Primeiramente, esses três últimos dias eu ando passando com um pouco de dor, eu ando um pouco doente Porque, lembra dos meus sisos? Eles ainda não tipo cicatrizaram direito Já passou tipo um mês e não cicatrizou, é, isso é normal E meio que tá sendo uma pontinha do osso, e essa pontinha do osso fica furando a minha língua E mano, fica até meio complicado pra falar, tem hora que eu engasgo, tem hora que eu não consigo falar Mano, tá doendo, tá bem machucado minha língua Eu não vou mostrar porque não é uma coisa muito bonita de se mostrar, mas tá doendo pra caramba Tirando isso, eu tô sofrendo com alguns problemas Como eu já falei, começo de 2018, férias A maioria do pessoal que trabalha comigo, no caso dos meus editores, entraram de férias Então, quem tem que editar os blogs pra vocês? Isso mesmo, eu E eu já posto tipo, 3 vídeos por dia Ainda tem que editar o vlog Mano, é correria total, é correria 100% Às vezes não sobra nem tempo pra fazer outras coisas Mas tirando isso, tem aquele negócio chamado Vida de adulto Porque por mais que eu pareça ter 16 anos Eu tenho 20 Esse ano, inclusive, eu faço 21 Eu fico mais velho Eu sei que muita gente não vai acreditar Porque quando eu falo que eu tenho 20 anos Todo mundo se assusta, todo mundo fala Não, 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 você tem 16, João E realmente, eu tenho 20 What? Eu já falei isso inúmeras vezes, mas o pessoal acaba, às vezes, não acreditando Mas realmente, eu tenho 20 anos E com isso, acaba surgindo responsabilidades Porque você sabe que quando você faz 18 anos Por lei, você é responsável por você mesmo Você tem que assumir suas ações E querendo ou não, eu tô deixando o país O país onde eu nasci, o país onde eu cresci O país onde eu passei esses meus 20 anos Muita gente me pergunta quanto que eu vou pra casa Breckman E aí é que tá, isso vai ficar pra um próximo vídeo Porque eu tenho que explicar muito mais coisas pra vocês Mas nesse vídeo eu quero responder uma outra coisa pra vocês Que é, o que eu vou fazer com tudo que tá aqui no Brasil Como eu falei, tá uma correria total Eu tenho que ir pra São Paulo ainda, resolver algumas coisas Mas vamos deixar isso pro vídeo explicando lá Vamos deixar isso pro outro vídeo Porque é sério, eu tenho muita coisa pra resolver Eu tenho coisa de banco Eu tenho coisa... Mano, se eu ficar falando aqui vai ser uma lista enorme E além do mais, basicamente tudo que vocês estão vendo aqui Toda essa parte aqui onde fica o meu setup Minha cama Meu ar-condicionado Minhas placas do YouTube Meu cenáriozinho Minha televisão Eu não vou poder levá-las Porque pensa comigo Eu tenho direito a levar duas malas Como que eu vou colocar, tipo, uma televisão na mala Uma mesa na mala Uma cama na mala Não tem como levar Essas coisas vão ter que acabar ficando aqui no Brasil Inclusive eu tô na casa dos meus pais esses meses Por causa disso Porque eu tenho que resolver muita coisa e não adiantava eu morar sozinho Em algum apartamento ou casa Muitos de vocês falaram pra eu ir morar um tempo na casa do Mike Até que seria uma ideia boa Mas se você parar pra pensar Porque daqui a algum tempo eu tô indo lá pra Mansão Brackman Então, tipo... Às vezes acaba não valendo a pena Eu já tô aqui na casa dos meus pais Então eu já transformei o meu quarto do jeitinho que eu queria Então não tem porquê eu me mudar pra lá Mas eu tenho que começar a pensar Eu tenho que começar a me planejar pra ver o que eu vou levar O que eu vou fazer Porque assim, essa televisão Inclusive a gente tá quase chegando a 2 milhões Então bora 2 milhões E esse aqui foi o último vídeo que saiu no canal Inclusive eu tô postando um vlog todo dia Então vai lá Esse aqui ó, foi o último vlog Então essa televisão que tá aqui Ela vai acabar ficando pros meus pais O meu home que tá ali vai ficar pros meus pais Meu ar-condicionado também vai ficar pros meus pais Várias das coisas que estão aqui Vão ficar aqui no Brasil E não adianta algum de vocês falar Nossa João, mas depois você pega Mano, isso é coisa eletrônica Se fica muito tempo sem ligar Acaba não funcionando direito E tipo, não tem porquê isso aqui ficar parado aqui É melhor eu dar de presente pros meus pais Talvez lá dos Estados Unidos eu consiga trazer outros Dependendo do que caber na bolsa ou não Então isso tudo vai acabar ficando pros meus pais E eu tenho que, querendo ou não, acabar me despedindo de tudo isso Tem coisas que obviamente quando eu voltar Eu vou acabar pegando Porque tipo, essa cadeira é cara E ela não estraga Os meus monitores infelizmente vão ficar aqui Mas querendo ou não, é uma fase da minha vida E eu tenho que me adaptar a ela E tipo assim, eu sempre falo Eu tô com saudade dos meus amigos A gente ficou morando um ano junto Enquanto os meninos estavam aqui no Brasil Eu ficava direto lá na casa do Edu Então mano, querendo ou não, dá um pouco de saudade Um pouco não, mas muita saudade E eu queria já estar lá, mas não dá Então a gente vai com calma Fazendo as coisas direitinho Só que por um lado é até bom Porque, e se tá sendo correria agora Imagina se eu tivesse que ir mais cedo pros Estados Unidos Ia ser complicado pra caramba Então existem coisas que acontecem por um bem Mas agora vamos aproveitar E eu quero mostrar tudo que eu tenho aqui no meu quarto pra vocês Porque afinal eu fui pro Orlando, voltei E eu comprei algumas coisas E algumas coisas aqui no meu quarto mudaram E esse aqui atualmente é o meu setup de 2018 Primeiramente, esse é o meu cenário Que sempre aparece em todos os meus vídeos Essa é a minha placa de 100 mil inscritos E o meu bebezinho de um milhão Essa televisão, pra quem pergunta É uma Smart TV da LG, 49 polegadas Esse é um home tutor E esse aqui é o nome dele Mas agora, vamos começar pelas coisas de gravação Esse aqui é um notebook meu Da MSI Que eu comprei lá nos Estados Unidos Ele tá ligado aqui na televisão Por isso que ele tá fechado Se eu abrir ele, vocês não vão ver imagem nenhuma Porque eu tô usando ele pra ver filme E pra ver algumas coisas aqui na televisão Porque ela é maior Essas são as configurações dele, mano Esse notebook é sem palavras Ele chega a ser melhor que o meu computador Mas obviamente, um notebook nunca chega perto de um computador Acaba tendo alguns problemas Alguns diferenciais Mas isso aqui, mano Me salva em todas as viagens que eu vou Esse aqui é um novo Black Window da Razer Eu não sei o nome dele certo Acho que deve ter aqui atrás, né, João? Exatamente É um Black Window X Chroma Gun Metal Esse aqui é um DFA Ider Elite Chroma Que eu comprei lá nos Estados Unidos E aquele ali é um mousepad pequenininho da Razer Essa foi uma mochila que eu comprei lá no Amazon Que ela tava bem barata E ela é própria pra colocar um notebook Pô, ela protege pra caramba E aqui dentro ela tem um espaço só pra colocar um notebook Essa é uma cadeira da Dex Race Eu não sei o nome dela Mas essa daqui é uma cadeira da Dex Race Bom, eu tenho alguns tripés Esse que é um tripé que eu geralmente levo pra gravar E esse aqui é o que eu tô utilizando pra Facecam Essas são duas luminárias normais Cada uma com lâmpada de LED Inclusive essa daqui às vezes dá um mau contato E assim a gente funciona a base da gambiarra Aqui temos uma caixinha de som da Microlab Então eu não vou saber o nome dela Mas é alguma coisa com H60, HD60, eu não sei E ela eu acabo usando às vezes pra ouvir música Se bem que agora como eu tenho home Eu acabo ouvindo música mais no home do que na caixinha de som E ela acabou virando um suporte pra luminária Pra ficar em cima do monitor Esse é o monitor XL2411 da Bank Ele é um monitor um pouco caro Porque ele é um monitor próprio pra jogo Ele tem algumas configurações Ele tipo é 144Hz É, eu tenho bastante conhecimento da área dessas coisas Então tipo assim Se eu ficar falando aqui Muita gente não vai entender Mas tipo, ele é muito bom Muito bom Esse monitor aqui é um Phantom E2000 da LG Ele é um monitor velho de guerra já Eu tenho ele desde 2012 Desde quando eu, o Portugal, comprou o primeiro computador E ele tá aí Eu não quis jogar fora, ele funciona até hoje Eu vou usar ele até ele queimar Partimos pra cá Temos um Kraken Gun Metal da Razer também É, isso tudo aqui é do Afrin Porque o Afrin não conseguiu levar na mochila dele Então eu tô usando E quando eu for pros Estados Unidos Eu vou devolver tudo pra ele O meu mousepad é um HyperX Meu mouse é um Lance Red da Razer Gun Metal Então isso tudo que vocês estão vendo Inclusive o Black Window é um kit Esse teclado é um teclado da Red Dragon Chamado Caruara Eu comprei ele porque a tecla dele é tipo baixinha E ele não faz barulho, ó Você tá vendo que esse é o barulho dele E eu apertando e fazendo muito barulho E o Black Window Ele já tem esse barulho Por mais que eu ame o Black Window Eu acabo utilizando aquele teclado Porque ele não pega no áudio das minhas gravações Então eu uso o Black Window no notebook Porque tipo, eu adoro teclado mecânico O microfone que eu tô usando É um Blue Yeti Um microfone de mesa Eu não gosto de microfone de mesa Mas como o meu PX21 quebrou Eu tô usando esse Blue Yeti E você tá se perguntando Por que tem uma meia em cima dele E você tá se perguntando Por que tem uma meia aqui em cima Pra não pegar o sopro Porque eu às vezes posso soprar no microfone E a meia corta um pouco disso Isso aqui é um controle personalizado Do Xbox Elite Que eu uso pra jogar alguns jogos Inclusive eu uso ele pra jogar GTA E pra ele funcionar no PC Tem esse receptorzinho aqui Que fica ligado lá no meu PC Esse aqui é um tripé da Manfrotto Que eu uso na minha câmera pequena Que ela tá aqui Essa é a minha primeira câmera do canal E eu uso ela bastante Como segunda câmera Ela é bem boa Ela inclusive tá trincada a tela aqui Mas ela ainda é muito boa Isso aqui é uma mochilinha Que eu uso pra guardar o notebook Ela é bem forrada aqui por dentro Aqui tem várias coisas de iPhone E aqui tem várias outras coisas Tem esse SSD de 1TB Que eu comprei lá nos Estados Unidos Que eu ainda não coloquei no meu PC Tem uma webcam que eu uso pras lives Uma GoPro Que eu uso às vezes pra fazer algumas coisas Tem um microfone Portátil Caso eu precise em alguma viagem E aqui tem vários cabos Várias coisas Inclusive um powerbank mano De 20 mil ampere Eu juro pra vocês Que veio eu e o Afrin De Orlando Que são mais ou menos 9 horas Carregando o celular E eu carregando meu fone de ouvido E ele ainda sobrou 2 pauzinhos de bateria Aqui eu tenho minha placa de captura Da Elgato HD60S Que ela é muito boa Eu gosto dela pra caramba Aqui embaixo Tá meu PC Que mano Vou tentar deixar a configuração dele aí Que ele tem muito HD Tipo ele tem muita coisa De HD Eu tô falando sério Ele tem muito HD E aqui em cima Tem meu HD externo Que eu uso às vezes Pra pegar vídeo dele Pra passar pro notebook E do notebook pra ele E quando eu falo Que eu tenho muito HD no PC Eu tô tipo Falando disso Mas esse PC aí Já tá tipo Vai fazer 2 anos comigo É Tadinho Eu acho que já tá quase na hora Da gente trocar ele Por mais que muita gente Fala que ele seja bom Ele tá ficando ultrapassado Como eu utilizo o PC De uma forma absurda Pra vocês terem ideia Meu PC ele nunca desliga Ele fica ligado 24 horas Porque eu preciso renderizar vídeo Eu preciso ir pra vídeo Eu preciso fazer tal coisa Eu preciso fazer aquilo Quando eu saio de casa Eu mexo no PC pelo celular Então eu preciso deixar ele ligado Eu não posso desligar ele Todos os meus vídeos Ficam salvos ali Todos os meus arquivos Ficam salvos ali Pensa Eu gerar arquivo Pra 3 vídeos Todos os dias Mano É tipo É muita coisa O PC tem que aguentar Bastante coisa E isso acaba deixando ele Um pouco mais fraco Ele acaba ficando Um pouco mais velhinho Um pouco judiado Porque a gente usa 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 E ele pede arrego uma hora Mas eu não sei Se eu vou levar ele Pros Estados Unidos Se eu vou montar outro lá Eu ainda não sei Provavelmente eu vou levar Porque eu não quero gastar dinheiro Mas por enquanto ele tá servindo Pra gente Então é isso Espero ter resolvido Algumas dúvidas de vocês E eu quero ver Quem acompanhou o vídeo até aqui Vamos fazer o seguinte Quem acompanhou o vídeo até aqui Comenta Elefante Quero ver Só pra fazer um teste Comenta elefante aí E já adiantando Também um presentinho Pra quem viu o vídeo até aqui Amanhã vai ser um vídeo Respondendo Algumas perguntas aí Que eu sei Que muitos de vocês me fazem Provavelmente você tem essas perguntas E ainda é tempo De você ir lá no Instagram E me mandar pergunta Porque eu tô selecionando algumas perguntas Meu Instagram tá aqui embaixo Junto com todas as minhas redes sociais Ainda tem mais vídeos de culinária Pra ser editado Eu tô esperando meu editor Porque um vídeo de culinária Tem que ser algo mais da hora E eu prometo Que esse ano vai ser o ano Que a gente vai melhorar os vlogs Vai melhorar muita coisa E eu espero que vocês gostem Mas é isso gente Vou me despedindo de vocês por aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se inscreve se você não é inscrito Até o próximo vídeo Eu venho nessa Beijão no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou Tchau Fui Tchau 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 Tchau